Lindo dia e hoje o céu está limpíssimo e vou mostrar esse visual aqui do fundo da cabana ali que a gente ficou, gente do céu, olha isso, olha esse visual, um cartão postal, as crianças já vieram olhar aqui, essa paisagem é sensacional. É isso, Malu? Lindo? Lindo demais? Então bora pedalar, curtir esse visual que está incrível, para lá tem as montanhas, ponto era fim de tarde que a gente mostrou, mas hoje está tudo limpíssimo e céu azul. Malu? 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 Música E passando mais um túnel, agora de la Ruta 7. Música 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 Uma paradinha, tomamos água, chica as pernas, e olha aí a gente cruzando a turma aí descendo de raft. E esse é o Rio Mendoza, lá a estrada ali, olha, vai subindo e vai descendo, deve ser um frio para descer aí, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu acho que eles desceram lá embaixo. É aquele, tem um ônibus que passou com os barcos ali, eles devem sair aqui pertinho. Esse ponto de rafting, esse ponto de rafting, esse ponto de rafting deve ser aqui na frente, legal. Por ali, porque eles estavam saindo faz pouco tempo, a gente cruzou agora, agora a pouco a gente cruzou esse ônibus. Legal não pra mim, né? Eu não gosto. Uma coisa que eu não queria nem me graça. Não, com esse frio, né? Tá gelado, tá gelado. Leva a luzinha. Leva a luzinha. Tá frio ou tá gelado? Queriam fazer aquele negócio ali? Eu sei. Ah, isso mesmo, parabéns. Deixa eu demorar. Olha lá aquele ônibus que levou lá, com a carretinha lá. Já tá botando. Olha lá, ó. Vai. 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 Que legal. É a luva da Malu? É. Nossa, eu achei que era igualzinho. Hum. Não é? Hum. Que coisa. Olha lá, o que que é lá embaixo? O rio. O rio. E o rio e o que mais? E a escuridão. A estação, né? É uma estação de trem abandonada, lá atrás a ponte tava caída, que a Maluzinha viu. É. Eu também. E ali dá pra ver as casinhas ali da estação. A estação ali, abandonada. Eu tinha visto a estação de... o nome dessa aí agora eu não lembro. Estação de qualquer coisa. O nome. Se olhar no Google Maps ali aparece ela. Nossa, estação. Bem bonito o lugar. Olha lá as montanhas coloridas. Começando a ficar colorida as montanhas. Visualzão, este vale é riquíssimo, né Malu? O que que você tá achando de pedalar aqui, Léo? Legal, incrível e bonito. Olá, senhor! Atrialando aqui? Você tá achando de pedalar aqui! Estou achando o melhor. Também fica de pedalar aqui. Então vai para ver as competências. A espada de pedaços em cada um pouco. E a pasta de pedaços em cada um pouco. E até me dizia, com o que você tá achando de pedaços em cada um pouco. Se inscreva no canal 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 E olha que lindo esse visual Que visual mais irado Irado, irado demais Bonito demais Olha lá a venda de neve lá em cima Pronto pra mais E chegamos É assim que se fala Foi pesado, gente Hoje foi pesado, achei que eu ia parar lá no meio E eu ia lá pedir uma carona pra subir Porque tava muito forte Passamos por 10 túneis Gente, nunca passei por tanto túnel na minha vida Eram túneis sem luz O homem lá embaixo O homem lá embaixo assustou um monte a gente Daí eu já fiquei com aquele medo lá embaixo Antes tinha mais 40km pra subir E ele já assustou a gente lá Que tinha túnel Falou um monte de coisa Mas graças a Deus Foi tranquilo Passamos os túneis Era um curtinho Não tinha problema nenhum Ali era visual lindo também E agora Depois de 50km hoje Chegamos E olha o que aconteceu aqui Caiu meu dente Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí você atrás Aqui é muito barulho Vamos lá Papai chegou aqui Já providenciou Um potão de sorvete Estamos com muita fome Muito calor Muita sede E a Maju foi tirar a luva E o que aconteceu? Caiu Caiu o dente? Aham Meu Deus do céu Mais um dentinho pra fada, hein? É Essa fada tá tendo trabalho, hein? Tendo que vir aqui na nossa viagem Pra trazer as coisas pra você, hein? É Isso aqui não é uma fada Igual de morrer Tira uma fada em português E aqui fala espanhol Que fala espanhol, verdade? Vamos guardar então Porque hoje você merece, hein? Você pedalou Foi bem linda E é isso aí, gente Agora achar um espacinho Pra dormir Pra descansar E Que amanhã tem mais Tá gostoso do sorvete? Achamos um lugar Pra ficar Mais aquecido Aqui porque já tá muito frio Já são seis horas A gente ia procurar um camping Mas Tá muito frio Então a gente decidiu Achar um lugar mais abrigado aí Pra nós Para as crianças Pra Pra ficar mais Aquecido do frio E vamos lá Hoje liberaram a estrada Tava Por causa da neve Eles Bloqueiam ali As estradas E não passa, né? Mas Agora eles liberaram A final da tarde A gente viu bastante fluxo Graças a Deus A gente não pegou Esse fluxo de caminhão De movimento na estrada Porque a gente Veio antes E agora a gente Já ficou Um lugarzinho aqui Abrigados Pra ficar, ó A gente mexeu Em toda a estrutura Aqui do Do hotel Deixa nós Colocar as bikes Aqui, ó Tudo certo Tudo organizado A galerinha já tá lá em cima Então Estamos Abrigados E bem quentinhos Né, Malu? Olinto e Rafa Uau Encontrou aqui, gente Não acredito Não acredito